Isso a gente não pode negar Agora, tudo tem Altos e baixos A gente tem uma produção audiovisual Complicada Que agora nesse governo complicou pra cacete Não tem verba Não tem dinheiro Sinceramente eu acho que a longo prazo Isso vai ser melhor pra produção brasileira Que vai desmamar A dependência E incentivo do governo E vai fomentar mais o mercado interno De produção Fazer parcerias com Netflix Fazer parcerias com Amazon E andar com os próprios termos É o que a gente acha Por exemplo, a gente tem um fundo nacional de cultura Lá no governo que estava parado E os artistas passando fome na pandemia Aí Uma galera Junto com a Jandira Feghali Com a deputada Jandira Feghali Conseguiram fazer com que aquele dinheiro Que estava parado Virasse a lei Aldir Blanc De socorro aos artistas Então assim Foi do caralho Por exemplo, essa peça que eu estou agora Em cartaz Que está o Enrolados É uma comédia que eu fiz Há cerca de cinco anos atrás Montei do meu bolso Porque eu não consegui patrocínio E a gente que é artista, irmão A gente vai fazer Com dinheiro ou sem dinheiro A gente vai e quer fazer Porque o artista não consegue ficar parado O artista tem que fazer Entendeu? É do artista isso Essa coisa de Em ebulição constante Então eu queria fazer uma peça Eu queria dirigir Na minha primeira direção teatral Eu falei Cara, vou fazer Chamei os amigos que toparam Fazendo o amor E fomos na bilheteria Pô, ninguém ganhava Vinte prata numa noite Dez prata Trinta prata Entendeu? E assim Quando dava muito Ninguém tirava uns cinquenta reais Sessenta reais Mas nunca deu muita grana Agora, com a Lei Aldir Blanc Que eu fui contemplado Eu consegui Reensaiar a peça Fizemos uma apresentação Semana passada No Teatro Cândido Mente Gravamos a apresentação Tivemos um público Metade da casa Por causa das restrições Da pandemia E está sendo agora Exibido online De quarta a domingo Durante esse mês inteiro De graça Você vai assistir na tua casa Sem ter problema De pegar covid No Facebook da peça Na fanpage da peça Do Enrolados Então assim Se não fosse a Lei Aldir Blanc Ele não teria conseguido Fazer a peça É, eu acho assim Em termos de momento É porque assim Eu estava até conversando Com o Márcio Libar Aqui Que é um grande amigo meu Adoro o Libar Você conhece? Conheço Ele veio mostrar aqui Hoje a gente estava conversando Justo sobre isso Ah, que legal É que assim O lance é Que tem Você tem dois aspectos Uma coisa na pandemia As pessoas estão Porra, não estão Estão impossibilitadas De certas coisas Aí eu até acredito Que Ainda mais porque O Brasil não tem Não está sofisticado O mercado De entretenimento No Brasil Ainda não tem A sofisticação Para poder Pagar as próprias contas Entendeu? Então é como Você tem um filho Que porra Não consegue andar De jeito nenhum E você deixa ele no chão Não, você pega a mão dele E você ajuda ele a andar Tudo bem Só que eu acho Que a mentalidade Que não deveria ser O status quo É a questão De manter Aquela dependência Entendeu? Tem que ter um programa De fomentar O mercado brasileiro Para andar com as próprias pernas Entendeu? Porque senão Fica sempre mamado No governo E nunca Evolui Entendeu? Com poder real O que tinha que ter Era o fomento Que existia nos estados E nos municípios E no governo Tinha que ter Uma lei Que tivesse Esses editais Todo ano Que você vai lá Bota o teu espetáculo Ou o teu filme Ou o teu longa-metragem Ou o teu show Da tua banda Ou o teu livro Que você quer lançar E você poder ter acesso A esse dinheiro Entendeu? O problema é que o Brasil Cara É um país Que a cultura e a educação São sucateadas Há anos Há anos Então a gente tem Muita dificuldade De conseguir Patrocínio Aí como é que você consegue Patrocínio De um filme Aí você então Bota o Leandro Rassum Que é um cara conhecido Aí você vai lá Bate em algumas Patrocinadoras E você consegue fazer Um filme com o Leandro Rassum Agora o Rodrigo Que não é o Leandro Rassum O outro ator tal Que está Ainda batalhando Querendo fazer É muito difícil Então o bom Da Leal de Blanc E de outros fomentos Que tem É que você Diversifica isso Para mais gente Sacou? Não, está certo Mas aí Mas aí o que acontece Essas pessoas Que estão recebendo O incentivo Porque assim Vamos olhar para Hollywood Nos anos 20 Quando estava começando No começo Do século 20 Aquilo começou Com uma questão De a primeira Ver na tecnologia Para fazer isso Os primeiros Investidores De Hollywood Eles pegaram Capital do próprio Bolso Se arriscaram A grande maioria Perdeu E não conseguiu Nada E o mercado Foi se criando Aos poucos Muita gente Perdendo dinheiro E algumas pessoas Aprenderam a ser Empreendedores De entretenimento Aqui no Brasil Não existe Empreendedor De entretenimento Aqui no Brasil Existe um produtor Que cria Edital Para ganhar Entendeu Então a pessoa Não criou Essas pernas De andar E fazer Até o que eu costumo dizer Até o Walter Salles Que filho De banqueiros Usou Lei Rouanet Para fazer Os filmes dele Então isso É um problema Cultural Essencial Uma coisa É você Dar uma assistência Para o público Quando está incapacitado Tipo na pandemia Ou quando Não está acontecendo Nada mesmo E dar um empurrãozinho Mas o Brasil Eu acredito Eu estou falando Como brasileiro Eu não estou falando Como alguém de fora Eu cresci Óbvio Hoje em dia Tipo o que vocês Estão fazendo Um trabalho maravilhoso Com produção Altíssima Eu imagino Que não deva Estar sendo Bancado Com editais Também Então isso É parte Do processo De empreendedorismo Cultural Que está crescendo De uma forma Ou de outra No Brasil E tem que ter mais Eu acredito Que pelo bem Do Brasil Uma coisa Muito forte Para mim Porque eu cresci Hoje em dia Eu trabalho No mercado financeiro Mas até os 27 anos Eu era artista Só artista E eu fazia a mesma coisa Tinha que ralar E a mesma coisa Do processo De ebulição Tinha que estar Sempre produzindo Não tinha de onde Tirar o dinheiro E tinha que fazer Então eu entendo Essa parada De ter que fazer E não ter de onde Tirar E querer Que alguém salve Só que ao mesmo tempo Esse processo Me ensinou muito Sobre empreendedorismo Eu fiz acontecer Coisas Milagrosas Com mil reais Você chama os amigos Você faz a coisa Girar Isso Uma experiência Você vai gerando Outra experiência E você vai virando Empreendedor das artes Que eu acho Que é importante Para o Brasil É cara A gente vai rebolando Onde a gente pode Né irmão Então por exemplo Eu hoje virei Produtor dos meus espetáculos Eu adoraria Por exemplo Ser só ator Ou só diretor Mas se eu não correr atrás A parada não acontece Sabe Então assim A gente Está batalhando 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 E em cima disso Foi até por causa Dessa minha Continua batalha Aí na pandemia Que eu criei O meu canal De humor No YouTube O Bagaceiro O Bagaceiro Foi exatamente isso O empreendedorismo Eu não tinha grana Foda-se Eu vou fazer Isso é totalmente Independente Seu? Hã? É totalmente Independente? Então Eu coloquei uma grana E um amigo meu Que mora em Nova York Que também Tem uma visão De que Pode-se ganhar dinheiro Com isso Haja visto aí O Porto dos Fundos Uns canais que cresceram Pra caramba Na internet Hoje Andam fozinhos A gente falou Cara A gente não é o Porto dos Fundos Mas a gente tem umas ideias aqui Tem os atores engraçados Vamos fazer um Um canal de humor E fui meu irmão Me larguei Criei o canal Bagaceiros aí Que está no YouTube Desde outubro Que está no YouTube